As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos ouvintes e internautas, estamos iniciando mais um programa Jesus Sempre na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos tratar de um texto do livro Trigo de Deus do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Franco. E o nome deste texto é Sou Eu. Vamos a ele então. A cena, incomparável da restituição da vista ao cego de nascença, produzir um impacto singular e poderoso nos que o conheciam. Havendo nascido nas sombras da cegueira, o jovem tornara-se mendigo. Exibia sua aflição à misericórdia dos passantes que o consideravam filho do pecado. Preconceituoso na sua imensa ignorância, o povo à época desdenhava os enfermos e considerava-os punidos por Deus. A impiedade dessa atitude decorrente caracterizava os eleitos que dia a dia mais se distanciavam do objetivo sagrado da vida que é o amor. Com a escudela na mão, o infortunado suplicava ajuda, até o momento em que Jesus o resgatou da treva exterior. Pode-se lhe imaginar o júbilo, a emoção. Efetivamente, naquela época, todas as pessoas que nasciam com algum tipo de doença, de deformidade, no caso aqui em questão, o rapaz era cego de nascença, o povo considerava que ele era culpado. Ou seja, que ele era alguém que estava sendo punido, castigado por Deus, por ter nascido naquela situação. E aí, contrariando toda e qualquer recomendação de fraternidade e amor ao próximo, as pessoas desprezavam. Então, os enfermos, imagina, naquela época, como era triste a vida de alguém que nascesse com algum tipo de deficiência, de deformidade. Porque, além de não existir assistência governamental, ainda a população se achava no direito de não ajudar. Porque considerava que aquelas pessoas realmente estavam vivendo aquela dificuldade, aquilo tudo, em virtude de terem errado muito. Ou elas, ou seus pais, como muitos achavam também, errado. E, por isso, estavam sendo castigados. E aí, imagina, esse jovem cego de nascença, que vivia esmolando para poder sobreviver, ele, então, de repente, se vê curado por Jesus. Ele volta a ter, então, a possibilidade de ver. E ele estava extremamente feliz com esse fato de enxergar. Voltar, não, porque ele nunca havia enxergado. Uma possibilidade de, então, pela primeira vez, conseguir enxergar o mundo. Jesus é o mestre por excelência. E, nesse texto de Amélia Rodrigues, quando nós começamos, sou eu, Jesus já nos dava, na realidade, uma grande lição. Nós temos, por insistência, e mesmo nos dias atuais, tudo que é o contrário, tudo que nós somos, tudo que é diferente, nós tendemos a ignorar. A achar que não serve, não presta, principalmente numa situação como essa. Veja que era um rapaz, era um jovem. Mas Jesus, com a sua imensa misericórdia, dizia, naquele ato de grande amor, que todos nós temos possibilidade de rendenção. E aí ele faz que aquele jovem, que tinha virado mendigo, dedicava pelas ruas, ele volte a ter a luz. Imagina a felicidade dessa criatura que recebe das mãos do divino Rabi, a possibilidade de ver, enxergar novamente. Quanta emoção, mas eu acho que é aquilo que a gente sempre entende nas informações, nos atos da vida do Cristo. Não havia o entendimento de se fazer mostrar, muito pelo contrário. Ele estava tentando que nós, verdadeiros que enxergamos, abríssemos os nossos olhos e enxergássemos verdadeiramente que o diferente, ele faz parte de todos nós. Todos somos irmãos, estamos no mesmo rebanho desse nosso amigo, é Celso, que é Jesus. Exatamente. Vamos então ver o que acontece a seguir. Apresentara-se à família e aos amigos, dando a notícia feliz. Nunca, porém, esperava a reação em contrário. Não conhecia os homens, ignorava o mundo. Como o evento sucedera em um sábado, A hipocrisia farisaica convocou a depoimento e inquirição sórdida, Assinalada por ameaças, desprezo da sua palavra e dúvida, Quanto à evidência de que fora portador. Os pais acovardados ante a truculência predominante nos poderosos, Quando interrogados, responderam que o jovem, sim, era seu filho que nascerá cego. Porém, como suceder a cura, não sabiam. Somente ele o poderia informar com segurança, Pois já era responsável por si mesmo, tinha idade para depor. Desse modo, o jovem repetiu com riqueza de detalhes e ingenuidade, Como ocorrera o fato libertador. Instado a afirmar que Jesus era pecador, Não teve alternativa em discrepar dos arrogantes, Indagando como poderia alguém que não fosse de Deus realizar o que ele conseguira. Inesperadamente, perguntou-lhe se queriam ser seus discípulos. A resposta e a pergunta lúcida, Chocando os seus algozes, Fizeram que o expulsassem da sinagoga. Observemos que era um jovem, Um jovem, até certo ponto, inocente. Ele não conhecia ainda tanto as maldades do mundo, Não conhecia, como Amélia fala aqui, os homens. Ele ignorava o mundo. Ele achava que todos iriam ficar satisfeitos de vê-lo curado, Assim como ele estava, extremamente feliz de enxergar. Não é? Só que tinha um problema. Quando ele vai contar, né, da sua cura, Os fariseus hipócritas, Começam a ver um outro lado da questão, Justamente para desmerecer e inculpar Jesus. Jesus era dia de sábado. E para os judeus, não é? O sábado era um dia que não se podia fazer nada, Nem mesmo curar. Só que Jesus, já havia nos dito, né, Sempre falava que o sábado era para o homem, Não o homem para o sábado. Ou seja, que ele, Podendo curar, podendo fazer o bem, Por que não fazê-lo em dia de sábado? Não é? E aí, os pais, né, Quando os fariseus vão perguntar aos pais do rapaz, Se realmente ele havia sido curado, O que aconteceu? Como é que é isso dele ter sido curado num sábado? Os pais falam, olha, com medo, né? Porque ficaram com medo do que poderia acontecer com ele. Eles disseram que realmente era filho deles, Que havia nascido cego, Mas o que tinha acontecido, eles não sabiam. Que eles perguntassem para ele, Porque ele já era adulto o suficiente para falar. E o rapaz, na sua ingenuidade, na sua pureza, No seu agradecimento sincero, Relatou tudo outra vez. E aí, os fariseus, querendo enredá-lo, Naquela sua vontade de transformar Jesus em culpado, Por estar, digamos assim, fazendo alguma coisa no sábado, Perguntaram a ele se Jesus não seria culpado. E ele prontamente disse que não, Como é que ele poderia ser culpado? Se ele estava fazendo uma coisa de Deus, Se ele não fosse de Deus, Como ele poderia ter agido de maneira tão positiva, Retirando-o da cegueira? E no auge da sua inocência, O rapaz ainda pergunta aos fariseus, Se eles não gostariam de ser discípulos de Jesus. Você veja só, né? Jesus era tão especial, O rapaz realmente considerava isso, E aí dizendo, Não, ele não pode, Ele não fez nada de errado, Como é que ele ia fazer algo de errado, Se ele fez uma coisa tão boa, não é? Vocês não querem ser seus discípulos? Aí foi a gota d'água, né? Os fariseus ficaram muito danados, E expulsaram o rapaz do templo, né? Lá da sinagoga. Na realidade, Silvia, Essa era a casta judaica, Que estava sempre perseguindo a Jesus, E a gente encontra nos textos, Várias vezes, Jesus, E nos encontram o que eles pensavam, Que na realidade, Era muito mais a questão do culto exterior, Do que verdadeiramente a prática do bem. Com certeza. E Jesus sabia que essa situação, Seria levada para eles. E o jovem, O que mais nos impressiona nessa situação, É que ele mesmo sendo pressionado, Ele afirma exatamente como ocorrer aquilo. Ele não mentiu. Ah, eu enxergava, E aí chegou esse tal maturgo, E me fez novamente enxergar, Como se pudesse isso acontecer. Na realidade, Jesus conhecia verdadeiramente, Essa terapia ectoplasmática, Ele tinha esse envolvimento maior, Sabia como fazer, Com que aqueles canais, Da parte orgânica, Voltasse novamente a funcionar. E assim ele fez. Por quê? Porque havia, com certeza, Merecimento desse jovem, De conseguir enxergar novamente a luz. Infelizmente, Aqueles que se diziam, Que eram, Que enxergavam, Que eram os verdadeiros donos da lei, Na realidade, Estavam cegos, Naquelas suas tradições, Naqueles seus costumes, Nos cultos exteriores, Nos cultos exteriores, E alegavam que, O divino pastor, É sim que era o errado, Porque gostariam de pregá-lo, Fora das cercanias, Onde eles se encontravam ali. Por quê? Queriam que Jesus fosse condenado, Inclusive, Não sendo aceito pela própria população, Que os temiam. Exatamente. Estamos então, Com o programa Jesus Sempre, Hoje analisando um texto, Do livro Trigo de Deus, Do espírito Amélia Rodrigues, Na psicografia de Divaldo Franco, E o nome do texto é Sou Eu. Vamos então, Continuar a nossa leitura. Repete-se o fato, Desse tipo de agressão, Todos os dias. Urdindo as malhas do ódio, Com os tecidos da inveja, O competidor, Desforça nos fracos, A sua fragilidade, Por não poder superar, Aqueles a quem combate. Solitário, Ao domínio da própria pequenez, Não se faz solidário, Aos que o podem agigantar. Calunia, Porque não acredita nos outros, Face às dúvidas, Que o assaltam, Em relação aos valores morais, Que não possui. Presunçoso, Ostenta a fatuidade, A vaidade, Por lhe escassearem, Os legítimos bens, Do espírito. Árido, Nas emoções, É insensível, Nas ações. Pululam no mundo, Esses biótipos, Atormentados, Em todos os tempos, Formando a legião, Dos infelizes, Infelicitadores. Jesus não se poderia furtar, A sanha deles. Ninguém avança, Nos ideais de engrandecimento humano, Passando em colume, Diante deles. Nenhuma evidência, Leva-os a constatação, Do bem, Que os violenta, E por isso, São duplamente cegos, Cegos da razão, E do discernimento, Embora, Vejam, Seria natural, Que o expulsassem, O recém-curado, Da sinagoga, Ante a impossibilidade, De o recolocarem, Na cegueira. Exatamente, Observa que, Amélia fala aqui, Que repete-se o fato, Desse tipo de agressão, Todos os dias. É isso mesmo, Quantas pessoas, Por não poderem, Suportar, Ver, A grandiosidade, De alguém, A censura. Por não poderem, Se comparar, Aquelas pessoas, Que eles, De uma certa forma, Invejam, Que eles gostariam, De ser como elas, Eles começam, A denegrir, A imagem da pessoa. Isso ocorre demais, É um exemplo, Muito grande, Da nossa pequenez, Da nossa mesquinhez, Do fato, De nós, Não podermos, Ver, O outro, Em posição, Melhor, Sem, Que isso, Nos incomode, O orgulho, E a vaidade, Então, Ele fala muito aqui, O presunçoso, Ostenta a vaidade, Por lhe escassearem, Os legítimos, Bens do espírito, Exatamente, Se as pessoas, Tivessem dentro delas, Bons sentimentos, Vissem, Com bons olhos, As boas ações, Elas não iriam, Censurar, Aquele que as pratica, Ao contrário, Iriam louvar, As boas ações, Praticadas, Pelo próximo, E iriam, Tornar, Essas ações, Como exemplos, Do seu comportamento, Porque Jesus, É efetivamente, Um exemplo, Para todos nós, É o nosso guia e modelo, E naquele momento, Quando Jesus, Cura, O cego, Num dia de sábado, Não se deixando, Levar pelos dogmas, Pelas regras, Do judaísmo, Do farisaísmo, Era um exemplo, De como tratar, O necessitado, De como ser caridoso, Fraterno, Com aquele menos, Aquinhoado, Mas os fariseus, Não viram dessa forma, Por quê? Porque eles não eram capazes, De fazer o que Jesus fazia, Então, Na impossibilidade, De serem tão grandiosos, Como Jesus, Era, Não é? Em todos os sentidos, Era mais fácil, Para eles, Denegrirem, A imagem de Jesus, Buscar, Diminuir, O tamanho, A grandiosidade, Do feito, Que Jesus, Havia realizado, Que era a cura, Daquele jovem, Cego de nascença, E, Essa, Passagem, Aqui, Nesse texto de Amélia, Me faz recordar, Aquela, Profecia, Em que Isaías, Comenta, Que o Messias, Não seria reconhecido, Como tal, Na sua própria cidade, Na sua própria, Lá na sinagoga, Quando Jesus, Praticamente, É expulso, Quando ele vai ler, Os textos sagrados, E, Efetivamente, Informa, Que, Haveria, O que? O não reconhecimento, Por ele ser, E as pessoas perguntam, Mas esse não é o filho de José, Filho de Maria, De onde veio, Tal, Informação, Para que ele, Pudesse expor, Dessa maneira, Como se, Na realidade, Aquilo fosse algo, Que ele, Não poderia acontecer, Na realidade, Para mim, Eu imagino, Que isso faça parte, Do grande problema, Do ser humano, Na maioria de nós, Nós, Não damos valor, Né, Quando nós, Percebemos que, É, Esse valor, Existe no outro, E a gente, Sobretudo, Quando o outro, É uma pessoa humilde, Humilde, Exatamente, Então, O que que a gente, Sempre coloca, A gente coloca com, É, Artifícios, Para que, Aquela situação, Que embora, Nós saibamos, Que é correta, Aquilo tenha, Um, Um, Um demérito, Um descrédito, E eu penso, É, Como na própria casa espírita mesmo, Que nós frequentamos, É, Efetivamente, Né, Silvia, Nós poderíamos afirmar, Se aparecesse, É, Um, Um, Um novo frequentador, Alguém, Que lá, É, Se, É, Estivesse com a sua mediunidade, Bem, É, Acessível, Estivesse com a mediunidade, A florada, A pulsante, A florada, Será que nós daríamos crédito, A essa criatura, Ou nós diríamos que ela, Na realidade, Está fascinada, Quantos de nós, Quantos de nós, Pensaríamos que de fato, Aquilo é o correto, Antes de nós, Julgarmos, As ações que, Aquela mediunidade, Da pessoa está, É, Trazendo para nós, Com certeza, Muitos, Condenariam, Independente, De saber se aquilo, De fato, É correto ou não, É, Na verdade, Acontece assim, Esse novato, Né, Esse que acabou de chegar, Já está, Se colocando dessa maneira, Né, Isso é muito do ser humano, Né, Do ser humano, Da sua maneira egoísta, Do seu orgulho, Do seu orgulho, Exatamente, 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 Precisa ser trabalhado, Com certeza, Vamos continuar então, Aquele sábado, Assinalava experiência nova, Arrebatadora, Desconsiderando o preceito, Hipócrita, De guardá-lo, Jesus recuperou, Inúmeros enfermos, Nesse dia de sábado, Demonstrando, Que ele fora feito, Para as criaturas, E não estas, Para se lhe submeter, Aquilo que eu falei, O sábado foi feito, Para as criaturas, E não as criaturas, Para o sábado, A fúria dos zelotes, Que preferem, A aparência cuidadosa, A realidade profunda, Sempre explodia, Com azedume, Repreendendo o senhor, Porque não podiam fazer, O que ele realizava, Olha aí a inveja, Sabendo que o jovem, Foi expulso da sinagoga, Jesus chamou, O moço, Cantavam as músicas, Felizes, Da recuperação, Os conhecidos, Discutiam, Quanto a ser ele, O ex-cego, Ou alguém parecido, Com ele, O seu depoimento, Repetido, Mais causava espanto, Enquanto no seu mundo, Íntimo, As emoções, Eram de superlativa, Alegria, Sair da treva, Para a luz, Inesperadamente, Constituíra-lhe, Prêmio, Porque nem ele, Nem seus pais, Haviam pecado, Mas assim, Vieram para contribuir, Em favor, Do reino de Deus, A sua atual, Reencarnação, Não era de resgate, Antes sim, De aprimoramento, Íntimo, Olha só, O que Amélia, Nos revela aqui, Que o rapaz, O rapaz, Que havia nascido, Cego, Ele tinha, Uma encarnação, Uma reencarnação, Que não era de resgate, Mas de simples, Aprimoramento, Íntimo, E que ele havia, RENASCEDO, Dessa forma, Para contribuir, Em favor, Do reino de Deus, Ou seja, Para contribuir, Na difusão, Da mensagem, Do Cristo, Porque ele seria, Mais um exemplo, Da grandiosidade, De Jesus, Da capacidade, De Jesus, De fazer, Coisas, Extraordinárias, E de uma certa, Forma, Tendo sido feita, No sábado, De quebrar, Aquelas amarras, Não é? Dos cultos, Exterior, Que os fariseus, Tanto, Apreciavam, Mostrar, As pessoas, Que muito mais importante, Do que as coisas, Exteriores, Que os cultos, Exteriores, É o bem, Que você pratica, Ou seja, É a vivência, Dos ensinamentos, Religiosos, Dos ensinamentos, Evangélicos, Que fazem, O homem, Crescer, Crescer, Como ser humano, Crescer, Como espírito, E é justamente isso, E aí, Muito interessante, Amélia, Nos chamando a atenção, Por fato, De que esse jovem, Ele veio, Efetivamente, Para exemplificar, Ele não tinha do que se penitenciar, Nem ele, Nem os seus pais, E ele havia vindo, Nessa condição, De sofrimento, E de cegueira, Desde o seu nascimento, Para justamente, Servir, De exemplo, Servir, Como um daqueles, Que Jesus iria curar, E, Obviamente, Também, Para a sua, O seu aprimoramento, Como espírito, Imortal, O que mais, Nos espanta, É, Exatamente, Quando ele relatava, Isso, Para as pessoas, As pessoas, Amélia diz aqui, Que as pessoas, Elas sentiam, Muito mais, Aqui, O seu depoimento, Repetido, Mais causava espanto, Do que admiração, Exatamente, Então, É como se, Não era importante, Que ele enxergava, Será que não era outra pessoa, Similar, Ou seja, Queriam desmerecer, De fato, Com certeza, O que ocorrera, Isso é muito ruim, Realmente, Exatamente, Bom, Vamos continuar a nossa leitura, Diante do mestre, Como ouvido, Ele escutou, Conheces o filho do homem? Então, Regou-lhe o benfeitor divino, Não senhor, Pois sou eu, Crees que eu seja o emissário do pai todo poderoso? Sem titubear, Ele que receber a grandiosa dádiva, Respondeu, Sim, Eu creio, Eu era cego e agora vejo, Eu creio senhor, A palavra do mestre, Teceu comentários sobre a cegueira, Dos que enxergam, Atingindo os que acompanhavam a cena, E recalcitraram, Dizendo-se ofendidos, Se fosseis cegos, Não terias pecado algum, Redarguiu o mestre, Mas como vedes, Vossos pecados são mais graves, Os cegos espirituais, Têm os olhos como candeias acesas, Mas sua luz, Não os liberta das sombras densas da ignorância, Bem-aventurados, no entanto, Os cegos do corpo, Cujo espírito vê, E discerne a verdade, O mensageiro do pai, Abria os olhos do mundo, Naquele momento, E implantava as bases, Da era nova, Que até hoje, Ainda não foram identificadas, Por muitos, Dos seus seguidores, Que permanecem cegos, Para com a verdade, E não se deram conta, Que ele é, Exatamente, Quando Jesus fala, Se fosseis cegos, Não terias pecado algum, Mas como vedes, Vossos pecados são mais graves, Então nós temos que lembrar muito disso, Também muito será dado, A quem muito, Muito será cobrado, Melhor dizendo, A quem muito foi dado, Temos que ter muita atenção, De não sermos cegos do espírito, De absorvermos a mensagem de Jesus, E efetivamente, Vivê-la, Então meus irmãos, Nós queremos aproveitar, Para chamar a atenção mais uma vez, Com relação a comunicação, Do nosso programa Jesus sempre, Podendo também, Ser pelo WhatsApp, Aqui da Rádio Rio de Janeiro, No telefone, 21-984-86-7633, Mande uma mensagem, Para nós, Apenas com o cuidado, De inicialmente, Colocar o programa Jesus sempre, Então meus irmãos, Fiquem com Deus, Até a próxima, Com Jesus sempre, Jesus sempre, A Rádio Rio de Janeiro, Apresentou o programa, Jesus sempre,